Olá, eu sou Tatiana, educadora do Sesc Campinas, e esta edição do Papo Saúde é dedicada às reflexões sobre o não movimento. O modo como vivemos, o mundo capitalista, acaba nos distanciando dessa atitude de aquietamento. E assim como canta Lenine em paciência, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E a não ser quando algo externo nos para, como o adoecimento ou uma situação adversa, como a pandemia do Covid-19, poucos de nós se permite parar. Outros, ainda mais restritos, reconhecem essa pausa como autocuidado, mesmo que até mesmo a ciência já tenha evidenciado o poder de práticas como a meditação. E é sobre ela que vamos falar hoje. Nessa edição do Papo Saúde, a ideia é desconstruir a ideia de que meditar é apenas permanecer estático e esvaziar a mente. A nossa ideia é mostrar que meditar é ser capaz de observar os nossos pensamentos sem deixar que eles nos controlem. É sentir e reconhecer esse momento como um momento de cuidado. Eu gosto de dizer que meditar é sintonizar o rádio para melhorar a qualidade do som que é transmitido, eliminando todos aqueles ruídos. Os ruídos representam a nossa mente, que sem clareza e foco, afeta negativamente o nosso corpo e, consequentemente, as nossas atitudes e ações. Ao sintonizar esse rádio, o que será que acontece? Bom, é essa reflexão que norteará o nosso bate-papo de hoje, que tem como convidada a educadora Mônica, que tem formação em educação física e aprofundamento em yoga e yoga-terapia e tem se dedicado com afim com os estudos dessa área. Mônica, seja bem-vinda. E que tal começar nosso bate-papo nos contando em quais momentos você medita e como você se prepara para isso? Como você entende a meditação e o que, afinal, você acha que é a meditação? Conta para a gente, Mônica. Olá, Tati. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês nessa edição do Papo Saúde, falando de algo que eu gosto muito, que é essa linha da meditação e do yoga. Mas, para falar de meditação, primeiro eu gostaria de trazer um pouco a ideia da não-dualidade, que a gente separa muito corpo e mente, por conta da nossa cultura, né? A gente tem essa cultura de separar as coisas. E essa reflexão, eu queria que a gente parasse para pensar como o nosso corpo é e como ele reflete a nossa mente. E a gente é o que a gente pensa, mas a gente sabe o que a gente pensa o tempo todo. Então, uma ótima ideia é começar observando o seu corpo. Você está com pouca energia, está com muita energia, sente desânimo, felicidade. Como o seu corpo está se sentindo? A meditação nada mais é do que um exercício de auto-observação, auto-estudo. É o momento em que você sai do modo automático e passa por modo manual. Você deixa de ser os personagens, então a professora, a mãe, a filha, a amiga, a namorada, a esposa, enfim, todos os nossos personagens. E passa a ser você mesmo, a sua essência, entrar em contato com essa essência. E é essa essência que observa os nossos personagens. Mas precisamos seguir alguns passos antes de iniciar a meditação. Realmente, não é só sentar e meditar. Pensando naquela escala, né? Corpo físico, corpo sutil, e linkando que 90% das queixas que a gente escuta é, nossa, eu não sei meditar, meu corpo é muito agitado, meu corpo dói, sinto dor em tal lugar quando eu vou meditar, não consigo ficar parado. Enfim, nessa linha, nós vamos ver que realmente a gente precisa preparar o corpo antes de iniciar a meditação. Para isso, a gente tem, por exemplo, o yoga. Mas nem todo mundo gosta do yoga, né? Então, quando a gente olha para a tradição, você vai ver que o yoga é uma prática para acalmar, que tal o seu corpo para sentar para a meditação. Mas tudo bem, você pode escolher outras práticas também, como a corrida, a caminhada, alguma atividade que faça você desprender essa energia que está em excesso, e aí acalmar um pouco o seu corpo para sentar para a meditação. Quando a gente pensa como fazer e que horário fazer a meditação, quando a gente olha tradicionalmente, ela é ensinada e falada para que a gente faça de manhã e bem ao amanhecer, 40 minutos antes. Mas por que tão cedo, Mônica? Porque é nesse horário que tudo está mais calmo, né? Então, se a gente pensar, todo mundo está dormindo, não tem trânsito, não tem barulho. Dependendo de onde você mora, eu vejo eu aqui, moro num lugar que é urbano, mas ainda assim, de manhã eu consigo ouvir os pássaros, né? Eu consigo perceber essa energia do ambiente que está mais tranquilo. Então, essa é a recomendação. Mas, se você não consegue, se isso é impossível para você, tudo bem. Você pode escolher algum momento do seu dia que você consiga parar. E aí, é importante a gente pensar também como, onde e como começar, né? Para quem nunca fez. Então, se eu nunca fiz, eu vou tentar sentar num lugar que eu não vou ser interrompido, eu posso usar uma música, eu vou tentar não ficar numa posição que me dê sono, né? Eu vou tentar trazer algo nessa linha. E a meditação, ela é como o alimento para o corpo, né? Mas ela é o alimento da mente. Então, é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Minha experiência com meditação. Todo mundo, né? Não sei se todo mundo sabe, mas existem várias formas de meditar. Então, existe a meditação com diabamala, onde você vai infuando mantras. E o mantra é uma forma de você limpar a sua mente. Eu já fiz essa experiência, né? E é muito gratificante. É uma experiência muito bacana. Eu sou reikiana e quando você faz o curso de reiki, eles falam para você se auto-aplicar todos os dias. Então, enquanto eu me auto-aplico reiki, né? E por muitas vezes eu fazia isso ou sentado ou numa posição deitada, eu fazia a minha meditação. Atualmente, eu tenho traçado uma rotina de todos os dias acordar às cinco da manhã e fazer a minha meditação. E eu acho legal trazer que na meditação a gente pode trazer a intenção, né? Então, eu faço isso às cinco da manhã pensando no meu dia, né? No que eu quero para o meu dia. Então, quais são os sentimentos, as emoções. Sempre eu tento trazer coisas boas, né? Que vão traçar e trazer como vai ser o meu dia. E tento... E se não dá, e se é um dia corrido, se é um dia que eu tô com mais sono, tudo bem? Eu apenas sento e faço cinco minutos, que seja. E o que eu acho, assim, importante para quem quer começar, se você não consegue sentar no chão, senta numa cadeira. Se você precisa de um cheirinho, coloca um óleo essencial do seu gosto, que te relaxe, que te acalme. Traga uma música que você goste também, que te acalme. Isso são todas ferramentas que podem te ajudar. Sem contar o tanto de meditações guiadas que nós podemos encontrar, né? Tem até aplicativos de meditação. Para quem quer começar, é uma ótima dica. É... Acho que é isso. Mas o que mais podemos pensar a respeito? Tati? Eu acho que aqui você já trouxe um paradigma que é... Que a maioria dos nossos alunos, né? E as pessoas que a gente conversa um pouquinho sobre yoga e sobre meditação, eles trazem. Que é justamente isso. Eu sou muito agitada, eu não consigo fazer isso. E aí eu vou trazer a minha experiência de vários momentos diferentes, que é um pouquinho o que você trouxe. Eu percebi que algumas atividades cíclicas me ajudavam muito no processo de meditar. Então, quando eu nadava, eu conseguia finalizar depois um relaxamento, uma meditação. Quando eu caminhava, principalmente na natureza, eu percebia que esse momento ele se aflorava. e principalmente também, sem falar da aula de yoga, mas também um momento que eu achei muito bacana e que eu convido as pessoas a experimentarem, são as danças circulares sagradas. Que pra mim funcionou muito, me tocavam, às vezes até mais do que no momento de uma aula de yoga. Justamente pela música, pelo movimento, pelo cíclico. Então, eu acho que a gente também precisa descobrir se a gente ainda não consegue estar no formato ideal, mas se permitir essas outras estratégias pra chegar. E hoje, o momento que eu tenho nessa rotina maluca, não é o ideal, mas tem sido o momento antes de dormir. Por quê? Eu falo que é o momento, é o único momento meu dentro de casa, né? Pensando na situação de pandemia, de filho pequeno, de marido, de cachorro, de misturar trabalho e rotina de casa, mas é o momento que eu tenho feito. Não é o ideal, mas é o que eu consigo fazer e é aquela experiência. Tem dia que estão 5, tem dia que estão 15, tem dia que ultrapassa mais tempo, mas esse momento, ele tem que acontecer. E quanto mais ele acontece, né? Mais intenso ele fica, né? E a gente se envolve nele de uma forma muito mais interessante. Então, é um convite aí pras pessoas experimentarem. Mais uma outra coisa que eu acho bacana a gente citar, e o que eu percebo que tem trazido muitas pessoas, muitos alunos, muitos conhecidos aí pra meditação, é a associação de pessoas famosas, celebridades, grandes empresários com a meditação, né? Tanto é que hoje, quando você digita nos sites de busca meditação, já vem uma lista da Forbes e de várias outras revistas que lidam com essas pessoas famosas, dizendo que essas pessoas meditam. E é uma dicotomia, se a gente for pensar, é um pouco daquilo que você trouxe. É um ambiente totalmente produtivo, que as pessoas não param, e de repente você percebe que as pessoas que têm mais sucesso são as pessoas que param e que se dedicam a uma prática que busca pelo foco, pela pausa, pela respiração, pelo autocontrole. E quando eu converso com algumas pessoas que são desse meio, elas relatam justamente isso, esse estado de atenção plena, né? Quando elas estão na agitação, elas não conseguem produzir porque elas não conseguem olhar praquilo e entender, enxergar uma solução de uma forma tão objetiva, tão rápida, tão clara. Então, acho que aí já é um grande benefício da meditação e que motiva as pessoas a buscarem essa prática. Mas traz pra gente, Mônica, outros benefícios que você enxerga nesse processo aí de meditação. Tati, eu acho que a meditação, como um processo de autoconhecimento, uma das principais coisas que ela traz pra gente é o conseguir observar a sua mente e os seus pensamentos, né? E aí quando a gente traz, por exemplo, a filosofia do yoga, mas mesmo que você não siga a filosofia do yoga, quando você medita com regularidade, você percebe isso, que você não é os seus pensamentos. Então, quando você entende que você não é os seus pensamentos, você consegue colocar ordem na casa. Por quê? Hoje até tem muitos estudos de neurociência, pessoas que falam, né, cientistas que falam da física quântica e tudo mais, o quanto as nossas ações e quem nós somos começam nos nossos pensamentos. Então, assim, quando você já consegue começar por aí, né, de parar e observar os seus pensamentos, que geralmente são eles que levam a ter as suas atitudes do dia a dia e que criam os seus hábitos, quando você consegue parar pra respirar, né, porque a meditação sempre, ela inicia pela respiração, você já consegue abaixar muito do estresse, da ansiedade e, consequentemente, problemas de saúde que viriam desse estresse, né, desse estresse constante, né? O estresse em si não é ruim, mas o estresse constante, ele é muito prejudicial. Então, além disso, você tem melhoras como doenças de hipertensão, depressão, entre outras. Além da sua saúde física, porque você vai perceber, às vezes, até a sua alimentação, coisas que você come que não tá legal e que, quando você senta pra meditar, você consegue linkar isso também, muito bacana. Então, assim, listando, né, se a gente fosse listar, diminui a ansiedade, traz relaxamento, traz clareza mental, melhora o raciocínio, tem muita gente usando meditação pra conseguir estudar pra concurso, por exemplo. Melhora a qualidade de sono, auto-observação, percepção de si mesmo. Eu gosto de dar o exemplo do quarto, né, então, quando nas quartos tá aquela zona, aquela bagunça, às vezes você entra e sai, você não percebe que tá aquela bagunça. Mas chega uma hora que você chega e fala, não, deu, acende a luz, começa a observar tudo. Aí você separa a roupa que você tem que pôr pra lavar, você fala, não vou dar uma arrumada nesse guarda-roupa, vou tirar roupas que eu tenho pra doar, que eu não uso mais. E a meditação é como se você estivesse fazendo isso com a sua mente. É aquele momento que você para pra observar. Como estão os seus pensamentos? Nossa, mas será que eu tô sendo muito pessimista? Será que eu tô... Eu quero, digamos assim, pra minha vida, paz e felicidade. Mas se o tempo todo eu tô pensando caos, medo, não vai vir a paz e a felicidade que eu quero. E na meditação é esse momento que você consegue trazer pra balança, né? E se você fizer a meditação, que seja cinco minutinhos, a hora que você vai no banheiro, que você fecha a porta, ninguém vai te interromper e faz essa respiração, é como se todo dia, a hora que você chegasse na sua casa, ao invés de você tirar a roupa e jogar em cima da cama, você dobrasse a sua camiseta e guardasse, ou já jogasse direto no cesto de roupa suja, né? Então, é esse constante. Você não precisa fazer a faxinona todo dia, mas você faz um pouquinho por dia e isso se mantém. Você consegue manter esse raciocínio limpo, né? Essa coisa mais tranquila. E não aquela mente super ansiosa. ansiosa. E acho que isso, né, a gente pode desenrolar muito a respeito de saúde, de doenças e muitos estudos que têm falando sobre isso, quanto às vezes as nossas doenças, os sintomas físicos vêm da mente agitada, dos pensamentos e tudo mais. É, eu acho perfeita essa colocação, né? Porque a gente sempre faz essa associação, né? É, de que a nossa mente nos adoece. Mas quando a gente pensa na meditação, é justamente o contrário. É a nossa mente servindo como um remédio, né? Tá trabalhando nessa prevenção. E eu acho que a meditação, ela vai nessa linha mesmo. E a respiração é o que você trouxe, né? A respiração é o start ali, né? O chamariz. E eu falo que quando eu tô na ativa, eu sempre começo a minha aula reforçando de que a gente se modifica com a respiração. E a respiração também nos modifica. Não é à toa que quando alguém tá muito agitado, a gente olha pra pessoa e fala respira. Porque ela respirou, ela se observou. Ela se reconheceu. Ela entendeu o que é ansiedade, o que é angústia. E aí ela volta pro centro dela, pro foco dela, né? E da mesma forma, o contrário. Se eu começo a agitar a minha respiração, eu já começo a alterar toda a minha fisiologia e a minha cabeça, a minha mente vai junto também. Então tá muito relacionado isso. E a meditação, as técnicas de meditação vão usar isso, né? A seu favor aí, como um aliado. Então vamos falar um pouquinho disso, Mônica, sobre a respiração, sobre a meditação. Você já trouxe um pouquinho, mas o que você acha que dá pra gente acrescentar? Então, Tati, a respiração, a meditação é algo fundamental, né? Eu acho que a gente pode até trazer a origem lá dos primórdios, né? A sistematização do yoga, segundo o Patanjali, que ele fala sobre as oito angas, né? Então primeiro ele vai falar da ética, dos yamas e niyamas. Depois o asana, que é um pouco do que a gente falou, de você assentar o seu corpo. E o segundo é o pranayama. Então, por quê? Que é a respiração, né? São os exercícios de controle da respiração. Que é como se fosse a nossa chavinha do liga-desliga. Mas, na verdade, fora-dentro. Então, a respiração é o que vai trazer você, às vezes, que tá totalmente focado do lado de fora, nas atividades do dia-a-dia, tá, tá, tá. Pra... Pro seu lado interno, pra dentro, pro olhar pra si, pro olhar pros seus pensamentos, pro se auto-observar. Essas oito partes, elas continuam, né? Então, você pode trazer a concentração. E aí, a concentração pode ser de diversas formas. Tem gente que gosta de olhar pra um objeto. Tem gente que gosta de ouvir uma música. Tem gente que prefere um japa-mala. Trazendo um mantra que isso traz a concentração. Mas, na concentração, a gente introjeta. Então, a gente traz essa concentração voltada pra dentro. Depois, a gente vai entrando nos estágios. Que todo mundo acha que, nossa, a meditação é não pensar em nada. É possível, sim. E, segundo o Patanjali, segundo essa sistematização, existe, sim, um momento que você vai chegar na meditação e não vai pensar em nada. Mas, existe um caminho a ser trilhado. E a gente precisa de uma orientação. A gente precisa desse norte. E, com certeza, a respiração é o que acompanha esse norte o tempo todo. Por mais que você passe pelas oito partes, pelas oito angas de Patanjali, a respiração é a fundamental. Então, às vezes, só de você conseguir sentar e respirar, algumas vezes, já é o suficiente pra você entrar num estado mais calmo. Trazer a sua mente um pouco menos ansiosa. Acho que isso já é muito bacana. E quanto ao yoga e meditação, que eu acho legal a gente fazer um link também, porque muita gente entende que um está ligado ao outro, ou às vezes tem gente que quer fazer meditação, mas não quer fazer yoga. Eu acho que os dois têm a raiz muito próxima. E tudo vem da mesma cultura, que é a cultura védica, cultura hindu. Então, assim, o yoga, obviamente, ele vai ter... Cada postura, ela tem uma influência no seu corpo, ela tem uma influência nos seus hormônios, em tudo que você faz. E isso vai te preparar para a meditação. Se a gente olhar a concepção da tradição mesmo, o yoga prepara o corpo, a meditação prepara a mente, para você ouvir os ensinamentos, que te levam para o autoconhecimento. Então, um está associado ao outro. É voltar um pouco naquela ideia de não-dualidade. A gente separa muito aqui, mas é trazer isso unido. Então, quando eu estou fazendo yoga, também pode ser um momento de meditação. Eu estou em movimento, eu estou na postura, mas a minha mente está em um estado mais tranquilo, a minha mente está mais conectada, está ali, ou como todo mundo gosta de falar agora, que está na moda, mais humnas. Então, assim, um está linkado ao outro. Então, acho que isso é um ponto bem bacana da gente trazer. Legal, eu acho que é um pouco isso mesmo, Mônica, que a gente precisava clarear, né? E essa ideia, assim, é possível meditar sem praticar yoga? É possível fazer yoga sem meditar? Acho que falta clarear isso para as pessoas, porque eu acredito que ainda não tem muita clareza. O que você acha? É, Tati, eu acho que realmente não tem, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm muita ideia do que é um e do que é o outro. Na verdade, eu acho assim, dá para fazer meditação sem praticar yoga? Eu acredito que dá. Tem muita gente que faz, está tudo bem. Dá para fazer yoga sem meditar? Eu já entendo que não. Porque você, no momento do yoga, de certa forma, você está meditando, porque você tem que estar ali, né? O yoga te chama muito para o aqui e agora. Seja um vinyasa yoga, seja um ashtang yoga, seja um rata yoga, qualquer que seja, né? Tem um que é mais paradinho, um que é em movimento, mas é ali aquele momento de autoestudo, né? Que você está ali trabalhando mais o físico mesmo, físico energético, mas você está conectado. Então, assim, eu acho que o yoga, ele pode, ele tem, sim, muita coisa de alongamento, de fortalecimento, de flexibilidade, com certeza ele tem. Mas ele não é só isso, né? Eu acho que vale lembrar o que o nosso professor falava, às vezes, na nossa formação, que era, assim, yoga sem essa conexão é ginástica com incenso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, as posturas invertidas, que são as mais cobiçadas, né? Almejadas por muita gente que pratica. Mas, se você for pensar qual que é ginasta de ginástica artística, faz um pouco sobre a cabeça, uma vela, né? Mas qual é a diferença do ginasta e da pessoa que está praticando yoga? Os objetivos, por que você está fazendo isso, o que você busca com essa prática? Então, acho que sempre todo mundo que vem para o yoga já vem com uma folguinha, né? Seja trazido mesmo pelo Ah, estou muito estressado, quero relaxar, né? Então, isso já te mostra que existe algo na sua vida que você quer ajudar e você quer transformar, né? E para fazer essa mudança, essa transformação, a auto-observação é essencial, não há outra forma. Eu concordo bastante com o que você falou, né? E reforçando, né? Que se a gente for estudar a fundo lá o yoga, a tradução de asana é o acento para a meditação, né? Então, é isso. Acho que até é possível ter algumas técnicas de meditação que você faz sem o yoga, mas o contrário não existe, né? A meditação tem que estar ali no yoga, senão não é o yoga, é alguma outra coisa. Perfeita essa colocação. E agora, né, também a gente lê bastante e nas formações a gente brinca muito que é fácil meditar lá na montanha, né? Lá no pico, você sozinho, os pássaros, a brisa, né? A natureza. Mas agora eu acho que o grande desafio que eu deixo como lição e como tarefa para os nossos ouvintes é que, além de meditar nesses ambientes que nos favorecem, é levar esse estado meditativo para o nosso dia a dia, né? Tentando manter a mente quieta, a espinheireta e, sobretudo, o coração tranquilo, como já dizia a música de Walter Franco, né? E ainda trazendo uma outra passagem dessa mesma música. Lembrando que sempre, viver é afinar um instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, eu gosto muito dessa passagem para nos tocar aí e para lembrar a todo instante de que é possível, assim, levar esse estado que a gente constrói com a meditação para o nosso dia a dia. Porque, senão, não tem um propósito, né? Se a gente só se autoconhece, mas não se modifica, se a gente reconhece os nossos erros, os nossos estados alterados, como a gente está e não como a gente é, né? De fazer essa diferença. Só que a gente não aplica no dia a dia, a meditação está lá bonita nas folhas do livro, mas não está sendo praticada. E aqui eu já vou aproveitar para me despedir da Mônica e deixar a palavra com ela para que ela encerre e se despeça. Deixando, então, essa missãozinha da gente se colocar, a partir de agora, se auto-observando num estado consciente, presente, íntegro e de modo tranquilo. Levando essa condição realmente para o nosso dia a dia e para as nossas relações. Mônica, muito obrigada. Abre esse espaço para que você se despeça. Acho que foi um bate-papo muito gostoso que a gente tem que encerrar por aqui pela questão do tempo, porque senão daria um livro todo, né? E que todos os nossos ouvintes sejam capazes de trazer um pouquinho da meditação para o seu dia a dia. Muito obrigada, Mônica. E é com você. Tati, eu que agradeço. E, assim, para fechar, ah, eu queria trazer uma coisa que eu acho que pouca gente traz quando a gente fala tanto de yoga quanto de meditação, porque existe um estereótipo, né, muito grande de quem pratica yoga não sente raiva, de quem pratica yoga não tem ódio. A gente tem tudo igual a todo mundo. Acho que é muito válido a gente trazer. Só que o que muda? O que muda é que quando a gente entende, né, que a gente, que eu falei lá, a baguncinha do quarto, que a gente está se observando, você entende que você não é esse sentimento, né? Então, você respira fundo e deixa ele passar porque ele é transitório, ele vai passar, né? Então, você não é aquilo. Então, assim, é o tempo de recuperação, é o tempo de voltar à calma e voltar ao equilíbrio que muda. Mas a gente não deixa de sentir, todos somos seres humanos. E eu queria dizer, assim, que tudo é uma questão de dar início, né? Muita gente olha como um desafio muito grande meditar, fazer yoga e tudo mais, mas tudo é dar início. E o início pode ser um minuto por dia, cinco minutos por dia, mas com frequência, né? Sem pressa e sem pausa. E eu gosto, eu vou trazer também uma reflexão aqui. Acho que ao invés de a gente deixar a vida nos levar, por que não a gente assumir a vida que a gente quer ter, né? Então, quando a gente não se observa, quando a gente não busca esse autoconhecimento, é como se a gente entrasse num carro desgovernado, né? O carro tá indo, você não sabe pra onde, você tá deixando levar e tudo bem. E não, e a questão é a gente falar, não, peraí, pra onde eu tô indo, o que que eu quero. Acho que principalmente é isso, né? O que eu quero. E muitas vezes a gente não se pergunta. Então, eu acho que tá aí a meditação, que é um ótimo exercício pra gente fazer isso, dar esses nortes na nossa vida. E vamos tentar, gente, vamos começar, né? Um pouquinho por dia, no seu melhor horário, da forma que você conseguir. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando de um assunto que eu gosto bastante e espero que isso ajude as pessoas que querem começar a meditar, que têm alguma dúvida e falar também que estamos à disposição, né? Sempre pode chamar a gente pelas redes sociais e conversar sobre esses assuntos também. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.